Esse aí do jogo contra o Flamengo, o primeiro, é que eu vi o jogo com atenção máxima e não percebi, né? Mas neste jogo ele se queixa do lance do Pulgar e ele compara o lance do Botafogo, o jogador do Botafogo e Bahia, entendeu? E a falta de critério deste árvore. Esse lance do Pulgar alguém aqui não expulsaria? Eu expulsaria. Você? Ele é incrível, eu vou falar, seria um laranja para mim. É. Não existe um laranja, obviamente. Para mim foi agressão. Eu não acho que é para vermelho, mas o amarelo é pouco, então eu tenderia a ir para o vermelho. É. É porque o amarelo de verdade é pouco, na minha cabeça. Só que eu não tenho convicção da expulsão. Acho até, ele é tão ruim, o Hilton, cara, que foi falta do Rios. O Rios obstrui. Isso, ele dá falta para o Palmeiras. Ele dá falta para o Palmeiras. Mas isso não... E o Pulgar dá um soco na cara do outro lado. Para mim é discutido. Só uma defesa para o Hilton. Mas de maneira geral, foi boa. Estamos... Arbitragem? Estamos conscientes que não interferiu no resultado. Esse lance é um lance para mim bem importante. Aliás... Também deve ser uma arbitragem ok para comandar o jogo, na minha opinião. Mas acho que... Não, não, ok. Mas a diferença dele com o Daron é que ele corre e o Daron conversa. Sim. Acho que esse lance aí poderia influenciar no resultado. Se o cara era expulso no primeiro tempo e que deu um soco no outro... Não, poderia. Mas... A história muda. E para mim, essa é a minha opinião. Eu acho que tem que ser. Para mim foi... Desses todos que a gente vê gente ser expulso aí por cotovelada, por mão na cara, por não sei o quê, esse é disparado. Não, mas então, essa é a questão das comparações. Critério não há. Sabemos. Cada árbitro tem um critério do Sul, de Minas, cada VAR tem um... É lance para expulsão? A gente tem que analisar cada jogo. Para nós é lance? Para o Vesson e a Laranja? Não dá para a gente pegar... Não adianta pegar a expulsão do Gregori lá atrás contra o Bahia, aos 45 do primeiro tempo, tal, não sei o quê, com o árbitro em X. Critério não há. Lamentavelmente não há. Não há. Tudo bem, então tá, num critério qualquer, era para ser expulso. É, então, eu acho que essa é a discussão. No meu é. Também. Isso é uma agressão, para mim é. Esse é o ponto. Não, como tem que escolher um cartão, na minha cabeça eu ficaria com o Laranja, que não existe. Então eu ficaria, eu iria, eu tenderia para o Vermelho. Vermelho, pô. Também, mas eu estou com esse raciocínio do Vesson. Sim. Acho que não é um lance... Então tem muita gente cobrando, vocês não vão falar, estamos falando aqui. Para mim, aqui todo mundo vermelho, vermelho e laranja. É, esse especificamente... Sei lá, vou dar um exemplo. O Ranieri, quando a gente olha o vídeo e fala, é vermelho, não tem discussão. Sabe assim? Não teve um cidadão, nem o Ranieri, nem a mãe do Ranieri, o pai do Ranieri achava que aquilo era para amarelo. Quem era o árbitro, que não dá, mas depois é chamado e tal e dá. Ou seja, ficou claríssimo. Esse, para mim, não é um negócio que eu tenho convicção absoluta de vermelho. Mas eu acho que o vermelho também seria aceito. Muito bem. Vamos a uma rápida parada aqui no G4. Obrigado. Obrigado.